Fala, meu amigo desviado! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá bom? O vídeo de hoje é bastante polêmico porque o tema é motivo de opiniões diferentes em meio a grupo de eletricistas. Pois é, se prepara aí que hoje vamos falar a respeito da alimentação de disjuntores. Será que realmente tem uma maneira correta de alimentá-los? Será que eu devo chegar com os cabos de alimentação nos terminais de cima, nos terminais superior? Ou devo chegar na parte de baixo, a inferior? Logo após a vinheta, vamos falar sobre esse assunto. Vamos lá! Bem, se você acompanha nosso canal e ainda não se inscreveu, não sai desse vídeo sem se inscrever, tá bom? E ativa o sininho das notificações porque assim o YouTube sempre te notifica quando nós colocarmos um vídeo novo no canal. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar teu like, tá bom? Isso nos fortalece bastante. Sabemos que os disjuntores são dispositivos indispensáveis que têm a função de proteger as instalações elétricas. Aliás, vamos tratar especificamente de disjuntores termomagnéticos em corrente alternada neste vídeo, tá bom? Alguns conceitos sugerem que pela construção física do disjuntor, a sua alimentação deve ser feita por cima. Mas se segura aí e assiste esse vídeo até o final que você vai se surpreender com as informações contidas aqui. Agora veja comigo a imagem que vamos colocar ao lado. Repare que no corpo do disjuntor tem duas normas que o dispositivo pode estar adequado. Primeira, a NBR 60898, que estabelece o uso e os padrões para disjuntores residenciais. Já a segunda, a NBR 60947, é no uso industrial. Mas em ambas as normas não há nenhum dado constando que os disjuntores têm polaridade nenhuma e nenhuma posição fixa de alimentação. Até porque é uma característica da corrente alternar entre ciclos positivos e negativos. Ah, então eu posso alimentar o meu disjuntor tanto por cima quanto por baixo. Não, não é bem assim. Vamos ver mais. Como a norma não estabelece nem convenciona se a alimentação é por cima ou por baixo, devemos então seguir as instruções dos fabricantes, estampadas no corpo do dispositivo, para um melhor funcionamento e por boas práticas também. Existem modelos de disjuntores em caixa moldada que informam no corpo do dispositivo suas indicações de linha e carga. Já nos disjuntores tipo DIN, temos um diagrama que mostra a forma adequada de instalação. Veja que conforme a instrução do fabricante estampada no corpo do disjuntor, os contatos superiores possuem numeração ímpares 1, 3 e 5 e os contatores inferiores numeração par 2, 4 e 6. Atenção, por convenção, os contatos de numeração ímpar são alimentação e os contatos identificados por numeração par são carga. Agora reparem neste outro fabricante aqui. Veja que no diagrama de ligação deste modelo de disjuntor DIN, temos os números invertidos no esquema de ligação, ou seja, a alimentação é feita pelos contatos inferiores e a carga nos contatos superiores. Este 1 e 0 contido no corpo do dispositivo mostra sua condição, se está ligado ou desligado. Agora, na ausência de identificação, os disjuntores podem ser alimentados tanto na parte superior quanto na parte inferior. Portanto, devemos estar sempre atentos às orientações do fabricante. E lembrando que o fabricante não obriga, ele apenas orienta. Orienta a melhor forma de instalação. Então, caso você se depare por aí com um disjuntor tipo DIN com um diagrama de ligação não respeitado pelo eletricista, não estará errado. Ele apenas não respeitou a orientação do fabricante, tá bom? Agora me conta aí, você já sabe de tudo isso? Qual modelo de ligação você segue? Deixe aqui nos comentários, será uma satisfação imensa interagir com você, tá bom? Clicando nessa setinha torta, você compartilha o nosso vídeo com os seus amigos. Joga lá no grupo do WhatsApp que você tem em vídeo eletricista. Agora eu tenho um recado muito importante para você, que deseja ser um profissional mais seguro e capaz de elaborar qualquer tipo de diagrama elétrico. Mais confiante para montar qualquer tipo de painel de comando. Se você é esse cara, então deve conhecer a nossa certificação eletricista no comando. Uma forma de se especializar nos serviços mais lucrativos da área elétrica e se distanciar da concorrência, tá bom? Para não perder essa oportunidade, vai logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Clica no link e entra no nosso grupo VIP do WhatsApp. Lá você vai receber mais informações sobre essa grande oportunidade. Ao lado, vou deixar mais vídeos para que você possa continuar maratonando e aprendendo conosco. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!